Em Barbacena, as agências de viagens têm registrado aumento na procura por pacotes. O pessoal está se programando já para as férias do final do ano. Tem gente também contando os dias para os feriados prolongados. Mas para economizar, a baixa temporada é sempre a melhor opção. Setembro chegou e de agora em diante começa a contagem regressiva para as férias do final do ano. E até lá tem também três feriados prolongados. O primeiro no próximo dia 7. É como Minas não tem mar, o mineiro acaba procurando as principais cidades do Nordeste. Antecipe sua compra. Acredito que é muito importante. Se você fizer uma antecipação, você vai ter bons valores. Ainda tem disponibilidade para alguns destinos. O Luiz Antônio já perdeu as contas de quantas vezes foi para o Nordeste. O gerente de restaurante já esteve em Natal, Fortaleza, Recife, Porto Seguro e agora vai para João Pessoa, na Paraíba. Mas ele prefere viajar na baixa temporada. É por causa do atendimento, todos os lugares que você vai, você vai ser bem atendido, restaurante, o próprio hotel que você escolhe também, as praias, também mais vazias. É por esse tipo de... é uma opção mesmo, a comodidade, a tranquilidade quando a gente chega lá. Fica mais barato para o senhor? Fica mais barato. E tem quem fuja dos feriados prolongados para viajar. A Adélia é uma delas. Ela comprou um pacote de viagem para passar quatro dias com a família em um resort em Angra dos Reis. O passeio está marcado para o dia 20 de setembro, por um motivo simples. Economia, né? Porque no feriado sempre os pacotes ficam mais caros. Então, como a gente tem a opção de viajar fora de feriado, porque ainda não tem criança na escola, nós somos autônomos, então a gente sempre opta por viajar fora de feriado. Nesta outra agência, a venda de pacotes de viagens está crescendo. Tanto para os destinos nacionais, como viagens para o exterior. Estamos tendo muito pacote em função também dos feriados prolongados, né? Então, está um movimento bom. O brasileiro é conhecido por deixar tudo para a última hora. Mas na hora de escolher um pacote de viagem, o aconselhável é fazer a compra com até seis meses de antecedência. E dependendo do destino escolhido pela pessoa, ela pode conseguir até 40% de desconto na viagem. Com antecedência, quanto mais pesquisar, correr atrás, dar mais opções de destinos, né? E a antecedência é fundamental. Um viagem para o exterior aí, se olhar realmente com coisa de três meses de antecedência, quatro meses, consegue uma diferença boa de valor.